A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Harry Potter e o Cálice de Fogo Narrado por Ícaro Silva Capítulo 37 O Começo Quando relembrou os acontecimentos, mesmo um mês depois, Harry descobriu que havia pouco a se lembrar dos dias que se sucederam. Era como se ele tivesse passado por coisas em excesso para poder absorver mais alguma. As lembranças que guardara eram muito dolorosas. A pior, talvez, tivesse sido o encontro com os Diggory, que ocorreu na manhã seguinte. Eles não o culparam pelo que acontecera. Pelo contrário, ambos lhe agradeceram por ter trazido o corpo do filho de volta. O Sr. Diggory soluçou a maior parte da entrevista. A dor da Sra. Diggory parecia ter ultrapassado o consolo das lágrimas. Ele sofreu pouco, então? Disse ela, depois que Harry lhe contou como Cedrico havia morrido. Afinal, Amos, ele morreu no momento em que venceu o torneio. Devia estar muito feliz. Ao se levantarem, ela olhou para Harry e disse Cuide-se bem. Harry apanhou o saco de ouro na mesa de cabeceira. Podem levar. Murmurou para a senhora. Deveria ter sido de Cedrico. Ele chegou à taça primeiro. Levem. Mas ela se afastou dele. Ah, não. É seu, querido. Não poderíamos. Fique para você. Harry voltou à torre da Grifinória na noite seguinte. Pelo que Hermione e Rony lhe contaram, Dumbledore se dirigira à escola naquela manhã, ao café. Pedira apenas que deixassem Harry em paz. Que ninguém lhe fizesse perguntas nem o aborrecesse, pedindo que contasse o que acontecera no labirinto. A maioria dos colegas, reparou Harry, estava lhe dando distância nos corredores, evitando olhá-lo. Alguns cochichavam, tampando a boca com as mãos quando o garoto passava. Ele imaginou que muitos teriam acreditado no artigo de Rita Skeeter sobre sua perturbação mental e a possibilidade de ser perigoso. Talvez estivessem formulando as próprias teorias sobre a morte de Cedrico. Ele descobriu que não fazia muita diferença. Gostava mais quando estava com Rony e Hermione e conversavam de outras coisas, ou então eles o deixavam ficar calado enquanto jogavam xadrez. Sentia que os três haviam chegado a um entendimento que não precisava ser expresso com palavras. Que cada um estava à espera de um sinal, uma palavra sobre o que estava acontecendo fora dos muros de Hogwarts, e que era inútil especular até que soubessem de alguma coisa ao certo. A única vez em que tocaram no assunto foi quando Rony contou a Harry sobre o encontro que a Senhora Weasley tivera com Dumbledore antes de voltar para casa. Ela foi perguntar ao diretor se você poderia ir direto para a nossa casa no verão. Mas o diretor quer que você vá para a casa dos Dursley, pelo menos no começo. Por quê? Perguntou Harry. Ela disse que Dumbledore tem lá as razões dele. Explicou Rony, balançando a cabeça sombriamente. Suponho que temos de confiar nele, não é? A única pessoa, além de Rony e Hermione, com quem Harry se sentia capaz de falar era Hagrid. E como não havia mais professor de defesa contra as artes das trevas, tinham o tempo dessa aula livre. Usaram o da tarde de quinta-feira para visitar Hagrid em casa. Fazia um dia claro e ensolarado. Canino saltou pela porta aberta quando eles se aproximaram, latindo e abanando o rabo feito louco. Quem está aí? Perguntou Hagrid, chegando até a porta. Harry! E saiu ao encontro dos garotos. Puxando Harry para um abraço com uma das mãos e despenteando os cabelos dele com a outra, disse Que bom ver você, companheiro! Que bom ver você! Os três viram duas xícaras do tamanho de balde sobre a mesa de madeira diante da lareira quando entraram na cabana. Tomando uma xícara de chá com o Límpia, disse Hagrid. Ela acabou de sair. Quem? Perguntou Rony, curioso. Madame Maxime, é claro. Explicou Hagrid. Vocês dois fizeram as pazes, então? Perguntou Rony. Não sei do que você está falando, disse Hagrid com displicência, indo buscar mais xícaras na cômoda. Depois de preparar o chá e oferecer um prato de biscoitos maçudos, ele se sentou e examinou Harry mais de perto, com aqueles seus olhos de besouros negros. Você está bem? Perguntou Roku. Tô. Não, não está. Claro que não está. Mas vai ficar. Harry não respondeu nada. Eu sabia que ele ia voltar. Disse Hagrid. E Harry, Rony e Hermione olharam para ele chocados. Sei há anos, Harry. Sabia que estava lá fora, esperando a hora. Tinha que acontecer. Bom, agora aconteceu e vamos ter de conviver com isso. Vamos lutar. Hagrid. Talvez a gente consiga deter o homem antes que ele se firme. Pelo menos esse é o plano de Dumbledore. Grande homem, Dumbledore. Enquanto contarmos com ele, não estou muito preocupado. Hagrid ergueu as sobrancelhas espessas ao ver a expressão de incredulidade nos rostos dos garotos. Não adianta a gente ficar sentado se preocupando. O que tiver que ser, será. E nós o enfrentaremos quando vier. Dumbledore me contou o que você fez, Harry. O peito de Hagrid inchou ao vitar Harry. Você fez tanto quanto o seu pai teria feito. E não posso lhe fazer elogio maior. Harry retribuiu o sorriso do amigo. Era a primeira vez que sorria em dias. O que foi que Dumbledore lhe pediu para fazer, Hagrid? Perguntou o garoto. Ele mandou a professora Minerva convidar você e Madame Maxima. Para irem à sala dele, naquela noite. Tenho um trabalhinho para mim durante o verão. Disse Hagrid. Mas é segredo. Não tenho licença para falar, nem para vocês. Olimpia, Madame Maxima, para vocês. Talvez vá comigo. Acho que irá. Acho que a convenci. Tem ligação com Voldemort? Hagrid fez uma careta ao ouvir aquele nome. Talvez. Respondeu evasivamente. Agora... Quem gostaria de visitar o último Explosivim comigo? Brincadeirinha. Brincadeirinha. Acrescentou ele depressa ao ver a cara dos garotos. Foi com uma opressão no peito que Harry arrumou seu malão no dormitório, na véspera do seu regresso à Rua dos Alfeneiros. Estava com medo da festa de despedida, que normalmente era motivo de comemoração, pois nela anunciavam o vencedor do campeonato entre as casas. Ele andava evitando o salão principal quando estava cheio, desde que deixara a aula hospitalar, dando preferência a comer quando ficava quase vazio, para evitar os olhares dos colegas. Quando ele, Rony e Hermione entraram no salão, notaram imediatamente que não havia as decorações de costume. O salão principal, em geral, era enfeitado com as cores da casa vencedora na festa de despedida. Esta noite, no entanto, havia panos pretos na parede ao fundo onde ficava a mesa dos professores. Harry percebeu instantaneamente que eram um sinal de respeito por Cedrico. O verdadeiro olho tonto Moody estava à mesa, a perna de pau e o olho mágico nos lugares. Mostrava-se extremamente inquieto e assustadiço todas as vezes que alguém lhe falava. Harry não pôde culpá-lo. O medo que Moody tinha de ser atacado com certeza havia crescido, depois de ficar preso no seu próprio malão durante dez meses. O lugar do professor Karkaroff estava vazio. Harry se perguntou, ao sentar-se com os colegas da Grifinória, onde andaria o bruxo? Se Voldemort já o teria alcançado? Madame Maxime continuava em Hogwarts. Estava sentada ao lado de Hagrid. Falavam entre si baixinho. Mais adiante, na mesa, ao lado da professora McGonagall, estava Snape. Seus olhos se demoraram em Harry por um momento quando o garoto olhou em sua direção. Sua expressão era difícil de traduzir. Parecia tão amargurado e desagradável como sempre. Harry continuou a observá-lo muito tempo depois do professor ter desviado o olhar. O que será que Snape fizera por Dumbledore na noite em que Voldemort ressurgira? E por quê? Por que Dumbledore tinha tanta convicção de que Snape estava realmente do lado deles? Espionara para eles, dissera Dumbledore na penceira. Snape espionara Voldemort correndo grandes riscos pessoais. Seria essa a tarefa que retomara? Teria feito contato com os Comensais da Morte, talvez? Fingira que jamais se passara realmente para o lado de Dumbledore, que estivera, a exemplo do próprio Voldemort, aguardando sua hora? As indagações de Harry foram interrompidas pelo professor Dumbledore, que se levantou à mesa dos professores. O salão principal, que por sinal tinha estado menos barulhento do que costumava ser em uma festa de despedida, ficou muito silencioso. O fim, disse Dumbledore olhando para todos, de mais um ano. Ele fez uma pausa e seu olhar pousou na mesa da Lufa-Lufa, a mais silenciosa de todas antes do diretor se levantar e continuava a ser a mais triste e de rostos mais pálidos no salão. Há muita coisa que eu gostaria de dizer a todos vocês esta noite, mas primeiro quero lembrar a perda de uma excelente pessoa que deveria estar sentada aqui. Ele fez um gesto em direção à mesa da Lufa-Lufa, festejando conosco. Eu gostaria que todos os presentes, por favor, se levantassem e fizessem um brinde a Cedrico Diggory. Todos obedeceram. Os bancos se arrastaram e os alunos no salão se levantaram e ergueram seus cálices e ouviu-se um eco unísono, alto, grave e ressonante. Cedrico Diggory De relance, Harry viu Cho entre os colegas. Havia lágrimas silenciosas correndo pelo seu rosto. Ele baixou os olhos para a própria mesa quando todos tornaram a se sentar. Cedrico era o aluno que exemplificava muitas das qualidades que distinguem a casa da Lufa-Lufa, continuou Dumbledore. Era um amigo bom e leal. Uma pessoa aplicada valorizava o jogo limpo. Sua morte afetou a todos, quer vocês o conhecessem bem ou não. Portanto, creio que vocês têm o direito de saber exatamente como aconteceu. Harry ergueu a cabeça e encarou Dumbledore. Cedrico Diggory foi morto por Lord Voldemort. Um murmúrio de pânico varreu o salão principal. As pessoas olharam para Dumbledore incrédulas, horrorizadas. Ele parecia perfeitamente calmo ao observar os presentes até pararem de murmurar. O ministro da magia, continuou Dumbledore, não quer que eu lhes diga isto. É possível que alguns pais se horrorizem com o que acabo de fazer, ou porque não acreditam que Lord Voldemort tenha ressurgido, ou porque acham que eu não deva lhes informar isto por serem demasiado jovens. Creio, no entanto, que a verdade é, em geral, preferível às mentiras, e qualquer tentativa de fingir que Cedrico Diggory morreu em consequência de um acidente ou de algum erro que cometeu é um insulto à sua memória. Atordoados e temerosos, cada rosto no salão voltava-se para Dumbledore agora. Ou quase todos. Na mesa da Sonserina, Harry viu Draco Malfoy cochichar alguma coisa para Crabby e Goyle. O garoto sentiu no estômago um espasmo nauseante e quente de raiva. Forçou-se a olhar para Dumbledore. Há mais alguém que deve ser mencionado com relação à morte de Cedrico, continuou Dumbledore. Estou me referindo naturalmente a Harry Potter. Um murmúrio atravessou o salão, e algumas cabeças se viraram em direção ao garoto antes de tornarem a fitar Dumbledore. Harry Potter conseguiu escapar de Lord Voldemort. E arriscou a própria vida para trazer o corpo de Cedrico de volta a Hogwarts. Ele demonstrou, sob todos os aspectos, uma bravura que poucos bruxos jamais demonstraram diante de Lord Voldemort. E por isso, eu o homenageio. Dumbledore virou-se solenemente para Harry e ergueu sua taça mais uma vez. Quase todos os presentes no salão principal seguiram seu exemplo e murmuraram seu nome conforme tinham murmurado o de Cedrico e beberam em sua homenagem. Mas, por uma brecha entre os que estavam de pé, Harry viu que Malfoy, Crabbe, Goyle e muitos alunos da Sonserina, num gesto de desafio, tinham permanecido sentados, os cálices intocados. Dumbledore, que afinal de contas não possuía olhos mágicos, não os viu. Quando todos se sentaram mais uma vez, o diretor continuou. O objetivo do torneio tribruxo era aprofundar e promover o entendimento no mundo mágico. À luz do que aconteceu, o ressurgimento de Lord Voldemort, esses laços se tornam mais importantes do que nunca. O olhar do diretor foi de Madame Maxime e Hagrid a Flor de la Corre e seus colegas de Bobaton. Daí para Krum e os alunos de Durmestrang, a mesa da Sonserina. Krum, Harry observou, parecia preocupado, quase temeroso, como se esperasse Dumbledore dizer alguma coisa desagradável. Cada convidado neste salão, disse o diretor, e seu olhar se demorou nos alunos de Durmestrang. Será bem-vindo se algum dia quiser voltar para cá. Repito a todos, à luz do ressurgimento de Lord Voldemort, seremos tão fortes quanto formos unidos e tão fracos quanto formos desunidos. O talento de Lord Voldemort para disseminar a desarmonia e a inimizade é muito grande. Só podemos combatê-lo mostrando uma ligação igualmente forte de amizade e confiança. As diferenças de costumes e língua não significam nada se os nossos objetivos forem os mesmos e os nossos corações forem receptivos. Creio, e nunca tive tanta esperança de estar enganado, que estamos diante de tempos sombrios e difíceis. Alguns de vocês neste salão já sofreram diretamente nas mãos de Lord Voldemort. As famílias de muitos já foram despedaçadas. Há apenas uma semana, um aluno foi levado do nosso meio. Lembrem-se de Cedrico Diggory. Lembrem-se, ao chegar a hora de terem de escolher entre o que é certo e o que é fácil, lembrem-se do que aconteceu com um rapaz que era bom, generoso e corajoso, porque ele cruzou o caminho de Lord Voldemort. Lembrem-se de Cedrico Diggory. O malão de Harry estava pronto, Edviges presa na gaiola em cima do malão. Harry, Rony e Hermione aguardavam no saguão de entrada lotado com os demais alunos do quarto ano as carruagens que deviam levá-los à estação de Hogsmeade. Fazia mais um belo dia de verão. Harry supôs que a rua dos alfeneiros estaria quente e cheia de folhas, os canteiros de flores em uma profusão de cores quando ele chegasse lá à noite. O pensamento não lhe trouxe prazer algum. Harry! Ele olhou. Flor de la Cor vinha entrando no castelo, correndo. Para além da garota, lá longe no jardim, Harry viu Hagrid ajudando Madame Maxime a atrelar os cavalos à carruagem. A carruagem de Bobaton estava prestes a partir. Nós viejamos outra vez, espera. Disse Flor, que estendeu a mão quando o alcançou. Estou querendo arranjar um emprego aqui para melhorar o meu inglês. Já é bastante bom. Disse Rony com a voz meio estrangulada. Flor sorriu para ele. Hermione amarrou a cara para o amigo. Adieu, Harry. Disse Flor, virando-se para ir embora. Foi um prazer conhecer você. O estado de ânimo de Harry não pôde deixar de melhorar um pouquinho ao observar Flor correr pelos gramados de volta à Madame Maxime, seus cabelos prateados ondeando ao sol. Como será que os alunos de Durmstrang vão voltar para casa? Indagou Rony. Vocês acham que eles são capazes de comandar aquele navio sem o Karkaroff? Karkaroff não comandou. Disse uma voz ríspida. Ficou na cabine e deixou o trabalho conosco. Krum vier a se despedir de Hermione. Posso lhe dar uma palavrinha? Pediu ele. Ah, claro. Tudo bem. Respondeu a garota. E, parecendo ligeiramente afobada, acompanhou Krum pela aglomeração de alunos até desaparecer de vista. É melhor você se apressar, gritou Rony para ela. As carruagens vão chegar a qualquer momento. Mas ele deixou com Harry a tarefa de vigiar a chegada das carruagens e passou os minutos seguintes esticando o pescoço por cima dos colegas para tentar ver o que Krum e Hermione poderiam estar fazendo. Os dois voltaram bem depressa, mas o rosto da garota estava impassível. — Eu gostava de Chichorri — disse Krum abruptamente a Harry. — Era sempre educado comigo. Sempre. Mesmo eu sendo de Drumstrang, com Karkaroff, acrescentou ele, fechando a cara. — Você já tem um novo diretor? — perguntou Harry. Krum sacudiu os ombros. Depois estendeu a mão, como fizera Flor, apertou a de Harry e, em seguida, a de Rony. Rony parecia estar sofrendo um doloroso conflito interior. Krum já começara a se afastar quando ele falou de supetão. — Pode me dar seu autógrafo? Hermione se virou rindo para as carruagens sem cavalos, que agora vinham sacolejando pelo caminho, quando Krum, com ar de surpresa, mas muito satisfeito, assinou um pedaço de pergaminho para Rony. O tempo não poderia estar mais diferente na viagem de volta a King's Cross do que estivera na vinda para Hogwarts, em setembro. Não havia uma única nuvem no céu. Harry, Rony e Hermione tinham conseguido uma cabine só para eles. Pichitinho, mais uma vez, viajava escondido sob as vestes a rigor de Rony para não ficar piando continuamente. Edivis descochilava, a cabeça debaixo de uma asa, e Bichanto se enroscara em um lugar vazio como uma grande almofada peluda cor de gengibre. Harry, Rony e Hermione conversaram mais longa e livremente do que haviam feito durante toda a semana enquanto o trem os levava para o sul. Harry teve a impressão de que o discurso de Dumbledore na festa de despedida de alguma forma o desbloqueara. Tornara-se menos doloroso para ele falar sobre o que acontecera. Os amigos somente interromperam a conversa sobre as medidas que Dumbledore poderia estar tomando naquele instante para deter Voldemort quando o carrinho de comida chegou. Ao voltar do carrinho, Hermione guardou o troco na mochila e apanhou um exemplar do profeta diário que levava ali. Harry olhou para o jornal, pouco seguro se realmente gostaria de saber o que dizia, mas Hermione, vendo o olhar, disse calmamente. Não tem nada aqui. Pode ver por você mesmo. Não tem nada aqui. Estive verificando todos os dias. Só uma pequena notícia no dia seguinte à terceira tarefa, dizendo que você ganhou o torneio. O jornal sequer mencionou o Cedrico. Nenhum comentário sobre nada. Se vocês me perguntarem, acho que Food está obrigando o jornal a se calar. Ele jamais faria a Rita se calar, disse Harry. Não sobre uma história dessas. Ah, Rita não tem escrito nada desde a terceira tarefa, disse Hermione, com uma voz estranhamente contida. Aliás, acrescentou, agora com a voz ligeiramente trêmula. Rita Skeeter não vai escrever nadinha por algum tempo, a não ser que queira que eu ponha a boca no trombone sobre ela. Do que é que você está falando? Perguntou Rony. Descobri como é que ela fazia para escutar conversas particulares, já que estava proibida de entrar nos terrenos da escola. Explicou a garota depressa. Harry teve a impressão de que Hermione andava há dias doidinha para contar a eles, mas se contivera por conta de tudo o mais que havia acontecido. Como é que ela fazia? Perguntou Harry na mesma hora. Como foi que você descobriu? Perguntou Rony, olhando admirado para a amiga. Bom, na realidade foi você, Harry, quem me deu a ideia. Eu? Exclamou Harry, perplexo. Como? Grampo, disse a garota satisfeita. Mas você disse que não funcionava... Ah, não um grampo eletrônico. Não, sabe? Rita Skeeter. A voz de Hermione tremeu de silencioso triunfo. É um animago clandestino. Ela pode se transformar. Hermione tirou um frasco lacrado de dentro da mochila. Em besouro. Você está brincando. Exclamou Rony. Você não. Ela não está... Ah, está. Respondeu Hermione com um ar de felicidade. Mostrando o frasco para os amigos. Dentro haviam os gravetos e folhas e um grande e gordo besouro. Nunca. Você está brincando. Sussurrou Rony, erguendo o frasco à altura dos olhos. Não, não estou. Disse Hermione com um largo sorriso. Apanheia no peitorio da janela da enfermaria. Olhe com atenção e você vai notar as marcas em volta das antenas, exatamente iguais às daqueles óculos horrorosos que ela usa. Harry olhou e viu que a garota tinha razão. E ele também se lembrou de uma coisa. Havia um besouro em cima da estátua na noite em que ouvimos Hagrid falando com Madame Maxime sobre a mãe dele. Exatamente. Confirmou Hermione. E Vitor tirou um besouro dos meus cabelos quando estávamos conversando na beira do lago. E, a não ser que eu esteja muito enganada, Rita estava encaraptada no peitorio da janela da classe de adivinhação no dia em que sua cicatriz doeu. Ela andou besourando pela escola o ano inteiro. Quando vimos Malfoy debaixo daquela árvore, lembrou Rony lentamente. Ele estava falando com a Rita segura na mão. — Disse Hermione. Ele sabia, é claro. Foi assim que ela fez aquelas entrevistinhas simpáticas com os alunos da Sonserina. Aqueles garotos não ligariam se ela estivesse fazendo uma coisa ilegal desde que pudessem contar barbaridades sobre Hagrid e nós. Hermione apanhou o frasco da mão de Rony e sorriu para o besouro, que zuniu irritado contra o vidro. Já avisei a ela que só vou soltá-la quando chegarmos a Londres. Lancei um feitiço anti-quebra no frasco, entendem? Para ela não poder se transformar. E avisei também que vai ter que guardar a pena só para ela durante um ano. Vamos ver se ela perde o hábito de escrever mentiras horríveis sobre as pessoas. Sorrindo serenamente, Hermione tornou a guardar o besouro na mochila. A porta da cabine se abriu. Muito esperta, Granger! Exclamou Draco Malfoy. Crabby e Goyle vinham atrás dele. Os três pareciam mais satisfeitos com eles mesmos, mais arrogantes e mais ameaçadores do que Harry jamais os vira. — Então? — Disse Malfoy, entrando lentamente na cabine e olhando para os três, um sorrisinho brincando em seus lábios. — Vocês apanharam uma repórter patética e Potter voltou a ser o aluno favorito de Dumbledore. Grande coisa! Seu sorriso se alargou. Crabby e Goyle fizeram cara de desdém. — Estamos tentando não pensar naquilo, é? — Disse ele calmamente, continuando a se dirigir aos três. — Tentando fingir que não aconteceu? — Dá-o fora! — Disse Harry. Ele não chegava perto de Malfoy desde que o vira cochichando com Crabby e Goyle durante o discurso de Dumbledore sobre Cedrico. Sentiu uma espécie de zumbido nos ouvidos. Sua mão agarrou a varinha sob as vestes. — Você escolheu o lado perdedor, Potter. Eu lhe avisei. Eu lhe disse que devia escolher com quem anda com mais cuidado, lembra? Quando nos encontramos no trem no primeiro dia de Hogwarts, eu lhe disse para não andar com ralé desse tipo. Ele indicou Rony e Hermione com a cabeça. — Tarde demais agora, Potter. Eles serão os primeiros a ir agora que o Lorde das Trevas voltou. Sangues ruins e amantes de trouxas primeiro. Bom, em segundo lugar, Diggory foi o... Foi como se alguém tivesse explodido uma caixa de fogos na cabine. Cego pelo clarão dos feitiços que voaram em todas as direções, surdo pela série de estampidos, Harry piscou olhando para o chão. Malfoy, Crabby e Goyle estavam caídos inconscientes à porta. Ele, Rony e Hermione estavam de pé depois de cada um ter usado um feitiço diferente. E não tinham sido os únicos a fazer isso. — Achamos que devíamos dar uma olhada no que os três iam aprontar. Disse Fred factualmente, pisando em cima de Goyle, no que foi imitado por George, que teve o cuidado de pisar em Malfoy ao entrar com o irmão na cabine. — Que efeito interessante! exclamou George, olhando para Crabby. — Quem usou o feitiço Furnúnculos? — Eu, respondeu Harry. — Que estranho! disse George, descontraído. — Eu usei o das pernas bambas. Parece que não se deve misturar os dois. Brotaram pequenos tentáculos pela cara dele toda. Bom, não vamos deixar os três aqui. Eles não contribuem nada para a decoração. Rony, Harry e George chutaram, rolaram e empurraram os inconscientes Malfoy, Crabby e Goyle, cada um com a aparência pior dada à mistura de feitiços com que tinham sido atingidos, até o corredor. Depois voltaram para a cabine e fecharam a porta. — Alguém topa um snap explosivo? — Convidou George, puxando um baralho. — Já estavam no meio da quinta partida quando Harry resolveu fazer a eles a pergunta. — Então, vão nos contar? — Dirigiu-se ele a George. — Quem é que vocês estavam chantageando? — Ah! disse George misteriosamente. — Aquilo! — Vamos deixar para lá! disse Fred, balançando a cabeça impaciente. — Não foi nada importante, pelo menos a essa altura. — Desistimos, disse George encolhendo os ombros. Mas Harry, Rony e Hermione continuaram insistindo e finalmente Fred falou. — Está bem, está bem. Se vocês querem mesmo saber, era Ludo Bagman. — Bagman? disse Harry na mesma hora. — Vocês estão dizendo que ele estava envolvido? — Não! disse George, desanimado. — Nada a ver. Um debilóide não teria cérebro para tanto. — Então, quem? Fred hesitou. Depois disse. — Vocês se lembram da aposta que fizemos com ele na Copa Mundial de Quadribol? Que a Irlanda ia ganhar, mas Krumm capturaria o pomo? — Lembro. — Lembro. — Disseram Harry e Rony lentamente. — Bom, o babaca nos pagou com aquele ouro de Leprechaun que os mascotes da Irlanda tinham jogado. — E daí? — E daí? — Disse Fred, impaciente. — Desapareceu, não é? Na manhã seguinte tinha desaparecido. — Mas deve ter sido sem querer, não? — Perguntou Hermione. — George riu muito amargurado. — É, foi o que nós pensamos a princípio. Achamos que, se escrevêssemos a ele e dissessemos que tinha havido um engano, ele nos pagaria direito. Mas nada feito. Nem deu bola para nossa carta. Continuamos tentando falar com ele sobre isso em Hogwarts, mas estava sempre arranjando uma desculpa para se afastar de nós. No fim, ele começou a engrossar. Comentou Fred. — Disse que éramos muito jovens para apostar em jogos de azar e que ele não ia nos dar nada. — Então pedimos a ele que devolvesse o nosso dinheiro. — Disse George, amarrando a cara. — Ele não teve a coragem de recusar. — Exclamou Hermione. — Acertou na primeira. — Disse Fred. — Mas eram todas as economias de vocês. — Disse Rony. — Me conta uma novidade. — Disse George. — Claro que acabamos descobrindo o que estava rolando. O pai de Lino Jordan também tinha tido um trabalho danado para receber algum dinheiro de Bagman. O caso é que ele estava encalacrado até o pescoço com os duendes. Tinha pedido emprestado a eles uma montanha de dinheiro. Uma turma encurralou Bagman na floresta depois da Copa Mundial e tirou todo o ouro que ele levava nos bolsos, mas ainda não era suficiente para cobrir as dívidas. Os duendes o seguiram até Hogwarts para ficar de olho nele. O cara perdeu tudo no jogo. Não tinha mais nem dois galeões para esfregar um no outro. E sabe como foi que o idiota tentou pagar aos duendes? — Como? Perguntou Harry. — Não. — Apostou em você, companheiro — disse Fred. — Fez uma aposta enorme que você ganharia o torneio. Apostou com os duendes. — Então, foi por isso que ele ficou tentando me ajudar a ganhar — disse Harry. — Bom, e eu ganhei, não é mesmo? Então ele já pode pagar o ouro de vocês. — Não — respondeu George, balançando a cabeça. — Os duendes jogaram sujo com ele. Disseram que você ganhou com o Diggory. E Bagman tinha apostado que você ganharia sozinho. Então Bagman teve que se mandar para salvar a pele. E foi o que fez logo depois da terceira tarefa. George deu um profundo suspiro e começou a dar as cartas outra vez. O resto da viagem foi bem agradável. Harry, na verdade, desejou que ela pudesse ter continuado pelo verão afora e que nunca chegassem a King's Cross. Mas, como aprendera a duras penas naquele ano, o tempo não desacelerava quando alguma coisa desagradável estava à espera da gente. E logo, logo, o expresso de Hogwarts estaria entrando na plataforma nove e meia. O barulho e a confusão de sempre encheram os corredores do trem quando os alunos começaram a desembarcar. Rony e Hermione lutaram para passar com as malas ao largo de Malfoy, Crabbe e Goyle. Harry, no entanto, ficou parado. Fred, George, esperem aí. Os gêmeos se viraram. Harry abriu o malão e tirou a bolsa com o prêmio do torneio tribruxo. Para vocês, disse ele e enfiou a bolsa nas mãos de George. — Quê? — exclamou Fred, aparvalhado. — Para vocês, repetiu Harry com firmeza. — Eu não quero. — Você pirou! — disse George, tentando empurrar a bolsa de volta para o garoto. — Não, não pirei. Fiquem com ele e continuem inventando. É para a loja de logros. — Ele pirou! — disse George, com assombro na voz. — Escutem! — disse Harry, decidido. — Se vocês não aceitarem, eu vou jogar fora. Não quero o ouro e não preciso dele. Mas dar umas boas gargalhadas bem que ajudaria. Tenho a impressão de que vamos precisar delas mais do que de costume e não vai demorar muito. — Harry! — disse George, sem muita convicção, pesando a bolsa de dinheiro nas mãos. — Deve ter uns mil galeões aqui. — Tem! — disse Harry, sorrindo. — Pense em quantos cremes de canário vão poder fabricar. Os gêmeos ficaram olhando para ele. — Só não contem à sua mãe onde arranjar um ouro. Embora, pensando bem, ela talvez não esteja mais querendo tanto que vocês entrem para o ministério. — Harry! — começou Fred, mas o garoto empunhou a varinha. — Olhem! — disse, em tom de quem não admite contestação. — Ou levam ou azaro vocês. Conheço umas boas azarações agora. Mas me façam um favor, ok? Comprem umas roupas a rigor diferentes para Rony e digam que é presente de vocês. Harry deixou a cabine antes que os gêmeos pudessem dizer mais alguma coisa, pulando por cima de Malfoy, Crabbe e Goyle, que continuavam caídos no chão, cobertos de feitiços. Tio Walter estava aguardando do outro lado da barreira. A senhora Weasley, muito próxima dele, ela deu um abraço apertado em Harry quando o viu e cochichou em seu ouvido. — Acho que Dumbledore vai deixar você ficar conosco mais para o fim do verão. — Fique em contato, Harry. — A gente se vê, Harry — disse Rony, lhe dando uma palmadinha nas costas. — Tchau, Harry — disse Hermione, e fez uma coisa que nunca fizera antes. Deu-lhe um beijo na bochecha. — Harry, obrigado — murmurou George, enquanto Fred concordava animado, acenando com a cabeça ao lado do irmão. Harry piscou para os dois, virou-se para o tio Walter e o acompanhou silenciosamente para fora da estação. — Não adiantava começar a se preocupar — disse a si mesmo quando embarcou no banco traseiro do carro dos Dursley. — Conforme dissera Hagrid, o que tiver de ser será, e ele teria que enfrentar o que fosse quando viesse. — Você acaba de ouvir o quarto livro da saga, Harry Potter e o Cálice de Fogo. Lida por Ícaro Silva. — O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você ver valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.